Eu sou mais um português que um dia foi a chudar Com a esperança de um dia regressar E as palminhas onde é que estão, vai! Deixei minha terra à procura de algo melhor Deixei a minha gente a quem eu tinha tanto amor Deixei meus irmãos a chorar a minha partida Deixei o meu pai e também minha mãe querida Deixei o meu quarto e tantas recordações Deixei a minha amada e muitas outras paixões Agora peço a Deus para um dia regressar À minha linda terra, minha querida mãe beijar Eu sou mais um português que um dia teve de imigrar Fui para terras distantes trabalhar Eu sou mais um português que um dia foi a chudar Com a esperança de um dia regressar Eu sou mais um português que um dia teve de imigrar Fui para terras distantes trabalhar Eu sou mais um português que um dia foi a chudar Com a esperança de um dia regressar Deixei minha terra à procura de algo melhor Deixei a minha gente a quem eu tinha tanto amor Deixei meus irmãos a chorar a minha partida Deixei o meu pai e também minha mãe querida Deixei o meu quarto e tantas recordações Deixei a minha amada e muitas outras paixões Agora peço a Deus para um dia regressar À minha linda terra, minha querida mãe beijar Eu sou mais um português que um dia teve de imigrar Foi para terras distantes trabalhar Eu sou mais um português que um dia foi a chorar Com a esperança de um dia regressar Eu sou mais um português que um dia teve de imigrar Foi para terras distantes trabalhar Eu sou mais um português que um dia foi a chorar Com a esperança de um dia regressar Eu sou mais um português que um dia teve de imigrar Foi para terras distantes trabalhar Eu sou mais um português que um dia foi a chorar Eu sou mais um português que um dia teve de imigrar Foi para terras distantes trabalhar Eu sou mais um português que um dia foi a chorar Com a esperança de um dia regressar Muito obrigado, boa noite a todos